O prazo para a revitalização da Lagoinha é de 60 dias. Os trabalhos são executados por empresas terceirizadas pela Prefeitura. Demos início à limpeza da Lagoinha, do espelho d'água, e para fazer isso, uma das exigências do IEF, que é o órgão que regulamenta a parte de licenciamento ambiental, é a despesca em relação aos indivíduos que estão presentes no lago. Nos próximos dias serão retiradas todas as formas de vida de dentro do lago e dada a destinação ambientalmente correta, conforme a licença exige. Alguns, os exóticos, vão para a alimentação animal, do centro de reabilitação de animais, os cetras daqui de Patos de Minas, e os nativos, pela Lagoinha, ter uma similaridade com a Lagoa Grande, eles serão destinados para a Lagoa Grande. Mas o que poderia gerar solução pode agora virar uma pedra no sapato da Prefeitura. Isso porque os trabalhos estão assim. parados, causando indignação de quem passa pelo local. Esse trabalho aqui, inclusive eu estava conversando ali com os colegas, eu estou achando muito devagar isso aqui. Ontem tinha um mundo velho de funcionário aqui, mas eu estava até achando engraçado, tudo ali no comitê, batendo papo ali e coisa. Agora hoje só tem um trabalhando ali, mas não vai adiantar nada, porque aquela mangueira parece que ela entope, né? Mas é uma pena, viu? Eu estive lá na outra esses dias, eu achei bonito a água lá limpa e tal, né? Tinha umas garças aí, e ainda tem uma, que ela é direta aqui, agora hoje eu não vi não, esses dias eu não estou vendo não. E tinha aqui esse pato preto. César ainda retrata sua indignação com o modo de que alguns peixes foram deixados e o desaparecimento de algumas aves. Os peixinhos morrendo ali, de barriga para cima. E outros que ficou preso numa grade ali, sabe? Está lá os maiores, os pequenos, é uma pena, né? Agora eu não sei por que está demorando, já era para ter limpado isso aqui, ó. Para Alice, é preciso agilidade para a conclusão dos trabalhos. Porque é para melhorar mais, porque está com um mau cheiro muito forte, né? Eu acho. Quanto antes melhor? Quanto antes melhor. César compartilha da mesma opinião, pois a possibilidade de chuva pode adiar ainda mais o desejo de ver a Lagoinha revitalizada. Se for água de caçama, vai gastar umas 200.